Tem água com gás aí, você? Então, a água tu pega com a Sueli, agora o gás. Peraí, tu não é aquele garoto que tá lá no Sinal pedindo dinheiro hoje? É, sou eu mesmo. Eu tô morando aqui em cima, lá no Josué. Ah, o Josué, visitei muito a Rua de Cima. Mas agora você não vai imaginar na Rua de Cima, né? Não, porque a rua dele tá igual a tua, a rua lá embaixo. Claro que isso. Valeu! Uhul! Uhul! Oi, Sueli. Oi, querida. Você tem canela? Canela em pó? Prefiro em pau. Sabe que eu também? Oi, família, vocês estavam aí. Nossa, eu nem reparei. A gente percebeu. Michael Mahoney Jackson. Quero prazer. Não, digo, muito, muito prazer. Prazer, Kleber. Nossa, ai, então o prazer é nosso, hein? Sabe, Kleber, desculpa, eu te pedi licença porque eu deixei a panela no fogo. E hoje, especialmente hoje, eu tô sem a colher de pau. Entendeu? Não, nada sério. É que eu quero ir lá correndo e já voltar pra dar um mergulho. Você não quer ficar aí nadar comigo? Tô, sim. Qual é a modalidade do nada? É de coxa, tomando crau nos peitos. Sem esquecer da borboreta. Tchau, querida. Eu já volto aqui, tá bom? Eu vou só botar uma canela no... É, acerta a água aí pra mim, por favor. Me dá o dinheiro d'água. Muito obrigada. O troco depois você fecha. Calma aí. Lá no sinal, tu me pediu dinheiro pra poder comprar leite, porque se tava sem dinheiro, eu te dei o leite. Aquele leite que a senhora me deu, eu fiz um dinheirinho, ué. Tu vendeu? Vendi o leite. Ora, gente, então o empreendimento agora do momento não é gado, não é imóvel, é leite. Espera contigo. Só um chatinho. Vem pra cá. Vem pra cá. O que que é isso? O que que essa vaca tá fazendo na minha piscina? Tá lavando o calcinho, vaca? Não vai dizer que tu usa essa porra hoje, Sara? Seriamente com o lacinho na bunda? Olha aqui, eu queria que tu me ajudasse a abrir meu negócio. Ô, dona Graça, com todo respeito, a senhora ainda dá um caldinho, mas é que a senhora tem idade de ser minha mãe, né? Não dá. E qual é que é o problema? Um monte de artista pegando novinha aí, por que que eu não posso? Ah, você quer saber por que você não pode? Quer saber? Quero. É porque você é casada e comigo. É que há tanto tempo que eu não pratico que eu esqueci. Ah, tá porra, tudo quer se meter. Tô falando de outra coisa, tô falando do negócio do leite. Você entra aí com a mão de obra, entra com a matéria-prima. O que você acha? Eu acho uma boa. Eu sou bom de venda, a senhora é boa de produção. O quê? Cadê esguicho é um litro. Ô, mãe. Tranquilo. O que que é? Mãe, vem cá rapidinho. Só um instantinho. Olha aqui, eu sou a vaca, tu não faz de sonsa, não. Eu quero parar agora, tu vai lá. Ô, mãe, pelo amor de Deus. Tu tá maruca. Maruca por quê? Mas leite tá muito caro pra sair jogando fora. Ô, mãe, isso é reite materno, você não pode vender, isso é crimeota. Tu não pode pegar teu reite materno e dar pra outro mano, não pode. Eu sei. Eu amamentei um cão. Ô, dona Graça, e aí, e aí? Quando a gente pode começar? Olha, a comida começa agora. Só o sexo que eu demoro um pouco, porque, ó. Tem que ter paciência. Vamos lá pra dentro. Vamos. Vamos lá. Olha só, mãe, você não tem... Nossa, ô, Maiko. Ô, Maiko. Escuta essa aqui. Pelo amor de Deus, a nossa mãe tá maruca hoje. Que absurdo, Brite, você falar que a nossa mãe tá maluca hoje. Obrigada, filho. Ela tá maluca todo dia. Olha aqui, eu fingi demência, porque eu quero falar de uma coisa que é mais importante. Eu vou virar empresária. Desde quando tu tem jeito pra ser empresária, mulher? Todo negócio que eu toco cresce. Ai, que bobagem. Ai, deu três gotinhas. Claro. Que bobagem. Agora, deixa eu comer meu doce de leite em paz. Doce de... É isso. Eu não vou vender leite, não. Eu vou vender os derivados do leite. Eu vou vender queijo, eu vou vender manteiga, eu vou vender estrogonofe. Estrogonofe? Não leva creme de leite? Ai, mãe, pelo amor de Deus, gente. Uhul! Espera muito. Uhul! Olha aqui, fui trabalhar não? Fui trabalhar não, cara. Tô boladona. Entupi o cano lá do banheiro, lá do puxadinho. Vou trabalhar como assim? Tô nervosa, brother. Tá osso. Não, não é osso não. Deu merda mesmo. O que? Porra, tu não entendeu? Pegar leiteira isso daqui, ó. Leiteira. Gente, eu tenho que entender que você é leiteira. Vai lá. Mãe, pra que a leiteira? Porque a leiteira que eu vou botar aqui é a matéria prima. Como é que é, mãe? Que isso, brother? Tu vai vender o leite da chubaquira? É leite de chubaquira. O leite da chubaquira, o leite sai do meu espírito, porra. Ai, o meu sonho era dar leite. A essa hora, tu pôs o negócio sério. Você tá falando de coisa de que crime? Tá falando de uma coisa errada que eu tô fazendo, porra. Os bebês selvagens. Os bebês pegam termamilo e mastigam como se fosse moela. Tô falando sério. Você tá maruca. Isso não vai dar certo. Eu sou contra isso que tu tá fazendo. Mas já que tu vai fazer, quando os doces de leite ficarem ponta, eu vou lá e eu entrego pro crebe. Michael, você coloca o anúncio na internet, nas redes sociais. Tá. Coloca aí falando que eu vou vender derivados do leite. Chore pelo leite de randão. O leite que a vaca chorou. Tá. Essa que é brava de verdade, vem na coreografia, vai, solta o sacanote, vem na fuleiragizinha, 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 vai, solta o sacanote. Você dá pera. Ah, crebinho. Oi, fala aí. Parre no rafará contigo. Aqui, te entregar os doces. Ah, ficou pronto. Que demorou, hein. Eu ainda vou comer, tô cheio de fome. Ué, tu não me falou que tu tava querendo comer. Quer comer? Acho melhor não, eu vou me adiantar. Você adianta, você adianta. Ele tá tímido, tá louco em mim, Michael. Ô, Brite, que doce de leite é esse que vocês estão vendendo? Ih, querida, esse doce aí, pelo jeito, não tem boa procedência. Olha aqui, querida, quem não tem boa procedência aqui é tu, tá? Vai ver que tá até vencido, hein. E quem tá vencido é você, sua vaca! Sua vaca! Com a maluca! Falou de mim não, porra! Com a maluca! Tu não vai fazer valor... Que inferta, moleque! Tá doida? Bora fazer na mão, porra! Bora fazer na mão! Que isso! Toma, gracinha. De onde é que tá vindo essas coisas? Da minha mãe. O quê? É... Da Minas Mãe, que é um estádio de navramim. Minas é como se fosse uma mãe. Minas, é Minas. Nossa, eu adoro doce! Mineiro, então? Mineiro, paulista, solteiro politano. É homem ou o quê? Mãe, deixa a Sueli parar. Foca no trabalho. Foca no... Tá, tá, vou focar. O que é isso? Mãe, o que você tá fazendo? Ué, nego, não faz escalda-peito? Fazendo escalda-peito. Gente, que... Ah, foi uma tragissão. Não, a senhora ligou certo sim. Anotamos já teu pedido, vai ser entregue tudo na data certinho. Você já tá pedindo? Tá, obrigada. Mãe, pra amor de Deus, a gente tem que irar. A gente tá com muito pedido, vambora. Pode, vambora, vambora, vambora. Ai, mãe, tu não tá empolgada, não? Não. Caraca, eu tô muito empolgada. Por causa de que, ó, a quantidade de encomenda que a gente temo... Cara, eu tô sentindo cheiro de sucesso. Eu tô sentindo cheiro de problema. Não, esse cheiro é... Mergaz mesmo, nosso. Tô com... Sério, que é muito leite, eu tô com uma coalhada por dentro. Mãe, ouviu o que você falou. Não faz a maluca, não, viu? É, não faz a maluca, não, tá? Eu tenho V de visionária, viado. Cuidado, mãe. Que um V de visionária pra um P de presidiária... É um pulo. E cuidado. Sai sim, vó. Cuidado, tá? Porque a minha mão pra pular a garrafa... Para. Na tua bunda é um pulo. Gracinha. Ai, que... Preciso falar com você. Tá marido. Gracinha. Eu quero uma explicação. Que negócio é esse? De você tá vendendo doce de leite. Eu não vou te explicar porra nenhuma. Porque eu não devo explicação pra homem. Porque enquanto a vaca tá lá ralando no pasto, o boi tá tomando a cana. Vai pra porra. Ô, pai, minha mãe agora é empresária. Eu te explico. Sua excelentíssima esposa resolveu agora simplesmente produzir doces com o próprio leite. Assim, você tá ficando doida. Tô doida desde o dia que eu casei contigo. Ô, 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 Moacir. Não adianta, não. Isso daí é uma cabeça dura. Cabeça mais dura do que a bunda da soinária. E a bunda da soinária é o jacarandá, meu irmão. Que doida. Eu não quero mais trabalhar neste ramo. Estou cansada. Olha aqui, não vai ficar cansada, não vai ficar cansada, não. Tá bom? A única pessoa que pode ter moleza aqui sou eu, quando me deparo com o negócio do Moacir todo dia. Agora a gente tá cheio de pedido, a empresa tá indo de vento, coisa, a gente vai ter que profissionalizar. Eu fico com a parte das embarazes. Acordou a garota aqui, ó. Chivaquina chorando. Ah, Chivaquina chorando. O que que é? Fala. Uma coisa. Isso tudo que tá acontecendo aí, não conte comigo, tá bom? Eu não conto contigo nem pro sexo, que dirá pra isso. Ah, sai, sai, macia. A criança tá chorando, ferrou ainda. Moá. Sim. Faz, por favor, pra pretinha. É, dá uma mapa chuba, dá. Vai lá, eu já deixo o leite aqui, que eu tiro pela manhã. Eu tiro sete horas da manhã, eu já tiro e boto um bocadinho. Eu vou só esquentar, porque ela não gosta de leite gelado. Eu vou dar... Pronto. Vai, gente. Já? Querido, isso aqui é micro-ondas sete vento, tá? Maravilhosa. É maravilhosa mesmo. Graça! 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 Ó, se a porteira tá aberta, não é pra vaca entrar, tá bom? Olha como é que eu tô. Olha aqui minha cutis toda me coçando depois do doce que eu comprei da Brit. Ah, é natural, porque meu doce não é muito gostoso, quem tá acostumado, quando come, se lambou, é isso? Ô, mãe, é. Pelo amor de Deus, a cara dela tá toda lambuzada. Tô com comichão. Eu tô sentindo uma coceira até lá, não. Chato, né? É chato. É muito chato. Não, não é muito, eu tô falando chato bichinho mesmo que dá na coisa. Não, eu sei porque eu já tive, eu tive uma ocasião dezembro de 87. Eu era a amiga de um jogador de futebol. Quem? Marquinho, o pé de bola e o machadão. E aí o machadão tinha uma vida, na verdade, que é muito diferente da minha, não era tão, era muito mundana, né? Então ele colocou em risco o meu maior bem. Quem? Um dos seus filhos? Não, minha chubaca. Não, não importa. Graça, olha só, se essa coceira não passar, eu vou te processar. Tá bom. Processo. Tá? É, Suelen. O que que foi? Ih, tá toda se coçando, né? Eu tô com coceira. Eu sei parar coceira com a língua, sabia? Hã? É, eu consigo parar coceira com a língua, ela tem um esporão aqui, tem uma congência, que era só eu fazer aqui, ó. Uma palhaçada, uma raia. O que que tem, garota? Eu, hein? Como é que foi as vendas? Fala pra mamãe. Sucesso total, hein? Ah, é? Sucesso? É, cara, o dinheiro tá aqui. Cadê o dinheiro? Dinheiro. Eita, que glória! Vendemos tudo! É, glória! Uma lista de novos pedidos aqui, ó. É, novos pedidos! Deixa eu ver os novos pedidos, deixa eu ver. Tá vendo pra quê? É, não sei ler. Pois é, me dá. O negócio é o seguinte agora, eu vou subir que eu vou descansar. Não vai descansar, não. Acabou o trabalho? Eu vou descansar sim, quero ver quem vai me impedir. Ih, meu Deus, sapatão, tudo invocada. Pô! Eu vou! Acabou? Gente! Que isso, Marraia? Porra! Vai descansar. Com licença. Vai. Não vai me impedir, Marraia, que ela acha que é a única sapatão do Brasil. Ô, mãe! O que que tu quer? Vou te contar uma. Sabe o Krebs? Ele teve seda aqui, tu sabia que ele nem me deu bola? Natural, né? Fiquei bem chocada. Que isso! Eu não acredito, Maipo! Caraca, tu não perde tempo, né? Olha aqui. Tá vendo essas mercadorias? Vou fazendo aniversário aqui. Ô, dona Graça, desculpa. É, aqui também. É, as encomendas. Ah, tá. Desculpa. Tá tudo aí anotadinho. É. Tá bom. Eu vou pegar aqui. Pode pegar. Vamos pegar pra vender. Tá bom? Pega tudo. Pega os doces todos. Deixa só um. Perfeito, eu quero comer. Eita. É, vai venir. Desculpa, ainda na Graça. Valeu. Tranquilo. Tchau. Tchau. Aqui, ô, putinha. Enquanto ele dá a casa entrega pra fazer, eu tava lá dentro ordenhando, né? Por que é isso, mãe? Eu já tava enjoado desses doces, fui atrás de outro fornecedor. Vou parar contigo aqui. Fala com ela, vai lá. Olha aqui, ô, Maico. O Júlio César, teu namorado, não vai gostar nada de saber que quando ele não está, tem outro boi aqui pastando no curral dele. Não se atreva, demônio. Olha aqui, ô, Maico. Tu aprende uma coisa que onde se ganha o pão, não se bebe o rei, tia. Querida, fica sabendo que eu descobri que eu sou intolerante à lactose, meu bem. Mas demorou pra descobrir, né? Deixa eu ver esses pedidos aqui, mãe. Deixa eu ver esses pedidos. Eita, mãe, 20 sacos doce de dente, 10 de fora doce de dente, 50 barros doce de dente, 50 fibros doce de dente, 10 de fora doce de dente. Como é? Saco, um co, saco. Dô, mais cê, doce. Leite-te. Sério mesmo? Eu não vou ler até o final porque ia demorar pra cacete. Ô, mãe, olha só, a encomenda tá muito grande. Vamos ter que, ó, aumentar essa produção aí. Eu vou aumentar a produção porque a partir de hoje eu não sou Antônio Fagundi, mas sou o nova rei do gado. E meu nome mudou. Meu nome é Grácia Verdunas Mezé. Um beijo. Você quer meter rapalado? Vai aquecer no gigado. Vai deixar o negão parado. Delícia Mineira. O que é, Luiz Carlos? Ô, Luiz Carlos, dá uma sucessa aqui, eu quero conversar agora aqui rapidinho. Ô, Sueli, que doces são esses? O que é isso? É a verdadeira Delícia Mineira. Sabe o que é, Brits? Eu tenho uns contatos em Minas, entendeu? E resolvi fazer uma parceria com a Sueli. Ai, que parceria linda, né? Qual o nome da empresa? Invejosas Ilimitadas? Olha aqui, Sueli, me dá um açúcar aí que eu vim aqui pegar só açúcar. Pegue esse açúcar, vá embora, criatura, e se acalma. Pô, não tô nervosa? Tu ainda não me viu nervosa, Sueli. Nem quero ver. Olha aqui, pai, se a minha mãe souber disso, ó. Eu não fiz nada. Ô, gente. O que é, Brits? Olha só. Vocês estão sabendo da novidade? O quê? Tá grávida, vai aparecer um Pokémon. Não é isso não, mãe, mas antes fosse, tá? Tu foi apunharada pelas costas, ou melhor, pelos peitos. Como é que não? Claro que não. Que se fosse, sabia que tava vazando. Tô cheio de peleite, aqui. Ô, mãe, eu tô falando sério. A Sueli e a Geralda tão lá, botaram a barraquinha, tão vendendo doce de Minas. Viraram sua concorrente. Meu Deus. É. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu quase que eu desmaiei, mas não deixei. Olha aqui, suas vacas me afrontando. Suas vacas. Mãe, mãe. Calma. Cara, para com isso, brother. Olha o coração, irmão. Mãe, calma. O coração não, né? Os peitos, né? Se você ficar nervosa, seu leite vai empedrar, mãe. Pois, eu quero que vira pedra, virem dois pedregulhos, eu taca na cara da cara a vaca, assim. Calma. Olha, eu vou te falar, mas eu tô com uma raiva. Olha, Brite, não fica com raiva, que é pior pra você. Tá? Deixa que eu fico com raiva pra você, viu? Não, eu que vou ficar com raiva, sacou? Eu vou enfiar a porrada lá. Tu quer mão de obra, tu vai ter agora, porque eu morro vai estar porra. Meu Deus do céu, gente. Calma, gente. Mãe, aproveita essa situação. Sabe? Pra você pensar melhor, coloca a mão na cabeça, mãe. Elas tão me acabando com a minha vida. Calma. Que mulheres vagabundas. Calma, mãe, calma. A gente vai encontrar uma saída. Cara, eu sou batalhadora pra caramba. Calma, mãe, calma. Faz um movimento, mostra seu talento. Eu perder a linha, se liga pra quem tá vendo. Esse é seu momento. Mãe, eu fui naural o estoque. Tá baixinho o estoque, tu vai ter que aumentar essa produção aí, hein? Eu não consigo, Brite. Tem meus peitos anunificados. Nossa, aqui, ó, nem no carnaval ele não ficou tanto. Gracinha querida, vem cá. Tem algum leitinho assim, fresquinho, pra eu tomar um copinho pra dormir? Pra dormir é calmante, né, leite? Velho bobo. Ai, que velho bobo. Opa, deixa eu contendo que eu tenho o dinâmico. Não vai abrir de castigo pelo que fizeste. Oi! Britney. Ai, castigo bom, não fazer nada, né? Não se mete no castigo que eu devo ter irmão. Brite 1, 2,79. A visita tá esperando na porta, posso ir? Eu tô cagando pra visita. Vai. Nossa, ainda bem que... Ela fez... Ai, mãe! Tô com paciência. Tá, mas eu vou te dizer uma coisa. Tudo que eu queria era ver o Moacir livre. Ah, tá, eu sei. Queria ter o cliente de volta, né, sua sonça? Não, não é nada disso não, tá, querido? Até porque ele estava bebendo em outro bar quando teve a confusão e foi preso. Meu Deus! Então é verdade, senhor? Nossa senhora! Nossa senhora! Então é verdade? O Moacir foi mesmo em cana? Em cana ele vai todo dia. Ele foi preso. Será que ele tá na mesma prisão do Pablo? Não sei por quê. Porque se tiver, você vai economizar, meu bem. Vai pagar só uma condução e vai visitar dois presos de uma vez só. É mesmo, né? Olha aqui, eu sou avó. Não! Olha, e tu não faz isso não, Manu. Olha aqui, eu não preciso pagar passagem. Eu não pago passagem porque eu sou amiga do motorista da avó. Enquanto ele tá com a mão no volante, eu tô passando a marcha pra ele. E você não vai pagar advogado pra ele, não? Fala sério. Se eu tiver que pagar advogado pra Moacir pagar os anos de pensão que ele me deve da Brite. Isso é verdade. Você vai ganhar uma bolada de dinheiro. Vou falar com os advogados, aí eu as advogado vê a Brite e não quer. Fala que não vai ser o advogado do diabo. Meu Deus! Mas é a tua filha, Graça. Pra tu ver como tem amor envolvido. Tá? Depois eu te arrumo outro isopor, Jussara. Tá ficando bom, hein? Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Olha aqui o que esses palhaços que tava fazendo junta no banheiro. Eu tava raspando ele. Tô no lugar, tadinho, que ele não consegue chegar. Deixa eu pensar, tá que trabalhoso. Essa palhaçada de se depilar com água quente, se queimar esse chuveiro, olha aqui. Aí eu vou, ó, não vou poder lavar a chubaca, hein? Mãe, deixa de ser mesquinha, tá? Por quê? E outra coisa, quer saber, tu usou meus coisas dos meus kits lá? Meu óleo de abacate, meu óleo de amêndoa? Kit pobreza, né? É kit reareza, que a gente quer tudo de um real. Ô, mãe, querida, me explica, óleo de amêndoas pro cabelo, mãe? Não, óleo de amêndoa pro sexo. Fique você sabendo que a amêndoa, ela é apetitosa, então o homem come e quer repetir. Com o ócio preso não vai ter nem com quem usar, mãe. E quem disse que eu uso com o ócio? Ô, mãe, tô escutando, tá? Eu vou contar tudo pro meu pai. Eu já contei que eu não tenho medo de homem, eu contei mesmo que eu queria que ele ficasse com ciúme de mim pra ele me pegar com força, não adiantou de nada. O Zé Luiz não funciona mesmo. O que Zé Luiz, mãe? O piruzinho do teu pai, Zazin. Ai, que tristeza, mãe. Aí tem dois afins, que é o Luizinho, Zézinho e Luizinho. Sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou acender uma vela pro anjo da guarda do meu pai pra tirar ele lá da cadeia. E tu acha que o anjo da guarda de mocinha trabalha com ele? É ruim, ele não dá cachaça nem pro santo, porra. Ele quer economizar pra ele beber. E outra coisa, Britney, anjo da guarda não tem dinheiro pra tirar ninguém da cadeia, não. É. Ué, mas e se esse anjo da guarda assim, tivesse um cofrinho? Não acredito, Britney, que você gastou as suas economias pra trazer esse cachaceiro de volta. Olha aqui, Maico, ele é cachaceiro, mas ele é meu pai, tá? E eu devo parte da minha vida pra ele. Nossa. E ele deve a vida inteira no bar. Isso é verdade. Mãe, não tem assunto mais. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, a ponta, acabou. É totãozinho comigo, hein? Agora, a casa é minha, eu também faço o que eu quiser. Acabou. O que você vai fazer? Pronto, acabou. Não te interessa. O que é isso, mãe? Tá? Acabou. Nossa, falta um... Pronto, acabou, Tono, mãe. Você vai deixar meu pai na rua? Vou. A porta que tava aberta, ele nunca quis entrar. Ô, mãe, pelo amor de Deus, você vai deixar meu pai no olho da rua? Ele pode ficar no olho do... Mãe! É quem é ele? Mas, Inhacir, você jura que não vai deixar esse homem voltar, né? Não, o Moacir só volta se o Zezinho funcionar. Como o Zezinho não vai funcionar, então ele não volta. Pronto. Pode esfarelar os ossos da mão de bater. Ô, mãe! Ah, porra, O que é que você vai aí, hein? Por que que... Para de gritar, porra! Vente, abre aqui, caramba! Ah, por que que aprendeu a gritar, porra? Ah, não sei, mãe. Não sei. Mãe! Porra, tô ouvindo. Caramba, por que essa porta tá fechada? Por que que a porta tá fechada? A velada que fica gritando. A porta tá fechada porque eu não quero que o Moacir entra. Ah, tá, e todo mundo paga o pato. Pelo menos alguém pagar alguma coisa. Ah, era só a senhora botar um bafômetro ali na porta. Ele não ia passar, isso, eu tenho certeza. Vem aqui pra falar mal do meu pai. Que que é? Tá de visitinha rápida, vai demorar? É, então, mãe. Na realidade, eu vim aqui pra... decretar falência, sabe? Ah, gente. É, e queria muita ajuda da senhora. Dinheiro eu não ajudo, porque pobre a gente vai dar dinheiro se não acostuma. Eu posso ajudar com trabalho, tá? Ah, não sei, trabalho, não sei. Vai trabalhar no Francisco. Francisco? Franchise. Ela que... É. O quê? Trabalhar de pedinte? É. Eu, amor? Olha pra mim. Eu não tenho nem o perfil da Brit. Olha pra mim, olha pro meu rosto. Olha pro meu corpo. Eu não gosto de pedir. É. Passei na porta do teu quarto no outro dia, tô escutando um homem falando pra você, pede o que eu dou, pede vadia, pede o que eu dou. Nossa graça, vai viajar? Não, pobre não viaja. Quem viaja agora era Maria fazendo um Globo Repart. Isso daí é as coisas do Moacir, tá? Fala pra ele pegar a vazada aqui. Ai, coitado. Olha aqui. Eu vou embora com o meu pai, tá? Já peguei minhas coisas. Ai, coitada. Ela já é feia. Agora vai ficar sem teto? Você ouve aquela frase que... Opinião igual bunda? Ahn. Então guarda a tua. Gracinha! Ai, meu povo! Oi, gente! Oi! Obrigada, minha filha. Gracinha, eu já saí da prisão. Estou aqui. Você me perdoa, amor? Ah, pra porra. Eu, hein? Ô, mãe, presta atenção. O meu pai sai da cadeia e tu vai ignorar ele antes mesmo? Uma geladeira. Que tá igual uma prisão. Que só tem grade. Não conta? Já está interferindo na minha cadeia alimentar. Aí não tem problema, né? Gracinha, gracinha, eu já entendi. Eu não tô servindo pra nada. Não é isso que você quer dizer? Mas isso tem muito tempo. Se você não quer, tem gente que quero. Eita! Muito bem! Pai, vambora! Vamos meter o pé, sabe? Não tá trovejando não, mas eu já vi que o tempo vai pechar pra nós. Vamos meter o pé. Vai, vai. Vamos, vamos. Ô, graça, é sério. Eu ouvi que vai dar uma chuva muito grande hoje. Cuidado com eles, hein? Olha aqui, querida, não tem problema. Que se não molhar, diz o pé, não saberás que a tempestade passou por ali porque estavas de galocha. Porque se não é galocha, é o gato de botas. Porque não é bota, é sandália. Essa sandália é o quê? É Mateus, versículo 7. Surrível não, não é? Jesus, não rir nada. Ai, vou ver as notícias, sabe? E a cidade encheu novamente. Boeiros entupidos e ruas alagadas. As autoridades solicitam que a população não saia de casa. As autoridades não fazem porra nenhuma. É isso que elas não fazem. Porque aí depois tem uma chuva dessa. Aí eu vou ter que descer esquibunda aqui com a chubaquira agarrada no meu mamilo. Sinceramente, agora, meu Deus do céu, e a Brite? Cadê a Brite? Aí depois essa Brite vai se envolver numa enchente. Aí vão querer pegar ela, fazer coisa ruim que vai achar que é o monstro do lago. Sara, para! Falou, falou sim! Falou sim! Falou, você falou! Cara, eu não falei por mal, Sara Jones! Falou sim, bicha venenosa, sanguessuga. Sabe o que você tinha que ser, Maico? Querida Geralda! Esse ano que a Geralda vai ter filho? Que não tem um homem que tem química com a Geralda? Por isso que ela não chega no final da biologia e não vai fazer história. Como vai? Ô, mãe, perguntei pro Maico se eu tinha engordado. Sabe o que ele respondeu? O quê? Que ela estava redondamente enganada. Redonda é a senhora, sua mãe, eu vou descontar. Para! Redonda é a senhora, sua mãe, eu vou descontar. Redonda é a senhora, eu vou descontar. Vem aqui! Para! Não falei da senhora não, mãe! Desculpa! Para de rodar, porra! Tem labirintite! Não foi da senhora, foi da mãe dele! Porra, tá vendo tudo rodando, tô mijando! Para, mãe! Fica salendo que eu tô de dieta, tá? Eu chá de dieta até sexta-feira. Parei porque chega final de semana e a gente come de tudo, né? Uhum! Comi até o salgadinho. Salgadinho? O salgadinho. O que é salgadinho? Qual é o salgadinho? O pagodeiro. O quê? Meu! Eu vou contar. Mentira! Dezembro de 87. Tá. A gente tava na associação atlética ali, aí chegou, aí ele falou assim, Lua, vai! Aí eu falei, iluminar os pensamentos dela. Iluminou? Foi? Ele botou o catinguele lá dentro. Ai! 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 Bela história, adorei! Bela história! Obrigada! Não sei se interessa a vocês, mas eu e meu pai, nós sobrevivemos ao dirúvio. Que bacana! Sucesso! 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 Olha, graças a Deus, viu filha? Nossa! Eu acendi até vela, sabe? Não. Tava preocupada. Rezei até pra eles não te confundirem com o animal. Sério? Acendi até vela. Acendeu vela, mas trancou a porta pra gente não entrar. Não, tranquei a porta pro teu pai. A porta pra vocês tá sempre aberta. Ah, mãe, agora também não me interessa mais que fique sabendo que a gente fomos salvos por um anjo. Anjo? Tá bom. É bolo? É bolo. De milho? É de milho. Posso levar dois pedaços? Corta um, pede pro anjo. Partiu em dois. Mãe! Como é? Eu vou lá pra fora. Aí, ó. Vai demonstrando. Não quero ver um chuchu de coisinha não, hein? Não tá falando nada. Então eu quero silêncio. Eu vou sair. Se eu voltar a ouvir um piu, eu vou... Ó! Tá, mãe, tá. É! É! Piu! Piu, piu! Olha, mãe! Vou cortar pra tu a metade aqui. Pois não? Oi. E aí, Graça? Vai ficar só bisbilhotando a mercadoria ou vai levar alguma coisa? Vou levar a minha mão na tua cara. Não sei, tô querendo esse gel lubrificante aqui, ó. Isso daí é gel de cabelo. Ah, é bom, porque tá tão cabeluda que eu já faço entretação. Mas você tá estressada, querida? Tô, tô estressada. Me deixo. Tô percebendo. É, me deixo. Tô vendo que a falta do moacir já começou a fazer efeito, não é? Não, não é falta do moacir não, porque eu não enxergo mais minha chubaca, minha barriga cobre. Entendi. Olha aqui, quanto é que tá a cerveja, hein? Pra você, que é minha amiga, minha vizinha, dez reais. Dez reais? Dez reais. Mas é pra beber aqui ou pra levar? É pra mim e pro santo, é pra pagar a promessa do moacir assumido. Ah, então peraí que eu tenho uma simpatia pra te dar, que ela é maravilhosa, não falha. Você pega uma vela bem grossa... Enfia bem no meio do ar, por favor. Geralda? Oi, tudo bem? Oi, Geralda. Caramba, cheia de coisa, Silvia. Caramba, vai desencalhar? Eu tenho que subir, que eu tô ocupada. Tá bom. Tchau. Tchau. Nossa, ela tá surdinha, que ela não vê a caixa fazendo assim. Nada. Cega também, né? Vamos lá ver o que que é isso, pelo amor de Deus. Traz aqui. O que que é isso daqui, gente? É uma camisa de homem? Meu Deus, camisa de homem. De homem, né? Vem cá, você não tá achando que isso daqui é o tamanho do moacir, não? O tamanho do moacir. Tu tá insinuando o quê? Não, eu não tô insinuando nada, mas pensa bem. Cê deu o pé na bunda do moacir. A outra lá, Geralda, é solteirona. Ó, quem sabe? Eu tô cagando. Eu, hein? Sabe o que que eu acho que é isso? Eu chutei um pênalti mal chutado, ela foi lá e agarrou a bola. Ah, eu não sou de me meter na vida dos outros. Eu não gosto dessas coisas não, mas... Mas é isso que você tá fazendo, né? Mas a Geralda tá numa seca que todo mundo aqui na comunidade sabe, né? Tem um fogo incubado que quando isso sair, teu chifre vai ser dos grandes, viu, Graça? Eu tô cagando. É, o único problema é se eu tiver chifre, amor, que eu não vou poder andar de ônibus, mas eu compro um carro convencível e abro o teto solar. Oi, Graça. Que palhaçada é essa, moacir? Ué, palhaçada? Olha aqui, Graça. É melhor você ficar sabendo de uma vez por todas, pra não ficarem fazendo fofoca. Eu e a Geraldinha estamos ficando. Ah, que voz é essa, tu engolir um ovo, porra? Ah, que palhaçada, moacir. Por isso que a Geralt tava cheia de coisa das compras. Ah, já arrumou outra mulher pra te bancar, né? É isso mesmo, Graça. Eu vou fazer, inclusive, uma comidinha muito gostosa pro Moacir. Aham. É, eu cozinho e ele faz a salada. A salada. Só cuidado na hora do salpicão, que vai ficar te devendo. Não sabe de nada. Mas aqui, quer saber? Eu tô cagando. Ah, relaxa. Eu tô cagando, esse moacir tá congelado assim, ó. Tá mesmo. Tá, mas a senhora tá cagando mesmo? Olha nos meus olhos. Mãe, olha. Eu tô cagando. Eu tô recuperada, tá? Eu só não quero saber de Geralda bancando o madracha dos meus filhos. Não quero porque vai atrasar a minha vida. Mãe, mas se a Geralda fizer um almoço e chamar a gente? Me? Ai... Não quero ninguém em casa de Geralda, hein? Tá. Eu fui clara ou eu vou ter que desenhar? Foi claro. Michael? Ah, então... Tá falando com quem, Michael? Manda não. O Júlio César te manda nude? Droga! Claro que não, mãe. Deixa eu ver. Para, é intimidade minha. Eu tenho curiosidade de ver o pinto dele. Mãe, é coisa de fora um íntimo não. Ele é muito veludo? É muito feludo? Caramba! Eu não gosto de ver, vou te mostrar. Fica aquela selva que tapa tudo? Ai, para! Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, mãe, é... Que Geralda? Geralda, não é Cisali? Ai, meu Deus. Põe aqui no áudio. Eu quero ouvir esse áudio. Como é que põe? Como é que dá o play? Por favor, vai almoçar conosco. Eu não confirmei a presença, mãe. Faz um vídeo para ela. Olha só. Um vídeo de resposta? Eu quero um vídeo de resposta para ela. Não precisa. Faz, faz. Cala a boca. Faz, faz esse vídeo. Faz. Tá gravando? Vaca! É esse vídeo. É enviado. Era esse vídeo. Era esse vídeo. Mas olha só. Fala no sério agora, mãe. Poxa, ela falou que vai fazer cozido. Contratou uma banda de pagode. Ai, olha... Olha, eu prometo que eu não vou comer nada, tá? Só vou para o pagode mesmo. Se alguém pegar uma chuchu desse cozido da Geralda, mas eu vou cozinhar o cozido dos três. Que necessidade. Tá? É só isso que você vai dizer. Olha, a gente ganhou um dinheirão. Como é que a gente vai dividir? Pode deixar que eu divido aqui, olha. Mãe. Um para você. Muito obrigada. Um para a Sara. Obrigada. Quatro para mim. Quatro? É, quatro. Eu, conta de luz, gasta, telefone. Você não disse que ia lá dar uma dormidinha, não? Descansar um pouco, Dudu? Ai, eu ia Dudu, mas não consegui, não. Como? O que foi? Ah, sei lá. Tô bem numa bad, sabe? Mãe, é saudade do Moa? Ai, sei lá. Tá batendo, sabia? É, menina, conta. Ai, não. Nossa, que bad, que bad. Ai, o Mocci, cara, ele tinha umas coisas, sabe, Sara? Um dia a gente foi no médico, eu e ele, né? Ai, o médico virou e falou, ó, senhor, você não pode mais ver bebida. Tu acredita que ele começou a beber de olho fechado? E esperto, né? Ai, o Mocci, o Mocci. Olha, graças a Deus que a senhora se livrou do Mocci, mãe. É verdade, mas livramento. Sério, agora, gente, na boa. Não, na boa. Como é que vocês conseguiram fazer esse bar faturar tanto, hein? Foi assim. É, então, a gente fez umas promoções, né, Maico? E ai, a gente vendeu metade das mercadorias. Foi um sucesso, mãe. Foi, mãe. Agora o quartinho tá todo bagunçado. Ai, imagina, deve ter sido entre e sai, entre e sai, entre e sai, entre e sai. Olha aqui, eu quero saber, ó. Como é que vocês entendem de contabilidade? O que vocês fizeram, Maico? Foi assim, eu tive a ideia, brilhante ideia, de vender tudo pela metade do preço que a Suelen cobra ali no bar dela. Ah, agora você é contador. Querida, eu sempre soube que um mais um é igual a dois. Com mais dois, fico de quatro. Olha aqui, eu quero saber, ó. Como é que vocês vendem a coisa toda? Aí, ah, quase acabamos com o estoque. E diz, quer que adianta se vender pela metade do preço? Ou não faturei porra nenhuma? Não faturou, mãe. É, chegou a mensagem. Quer que eu atenda? Não, pode deixar que a mensagem é minha, eu não quero que veja. Meu Deus! O que que foi? Ficou felizona. Para que eu não quero que veja. Deixa eu ver, eu te mostro tudo, mãe. Para! Mostra! Para! Para! Meu Deus! Meu Deus! Mãe, isso é o Moacir como veio ao mundo? Não, quando ele funciona no mundo. É assim. Caramba, né? Nossa! Agora entendi, porque a Geralda não tá mais botando a língua no sol. Não aparece mais, não fala mal de ninguém mais. Olha, o Moacir conseguiu cansar a língua da Geralda, viu? Muito bem. Tá bom, pode ir lá que eu vou ficar com o bar. Pode deixar, tá? Ah, vai tomar conta? Vou, vou. O bar é meu, administro. Vamos lá dar uma descansante. Gente, gente, foi horrível. Deu ladrão no bar. Melhor chamar a polícia. Não, chamar a polícia não, pelo amor de Deus. Vai começar um tiroteio aqui na comunidade. Não, tá certo. Eu detesto violências. E roubaram o quê? Menina, roubaram todo o nosso estoque de cachaça. Roubaram nada, gente. Eu que vendi. Vendeu? Como? Era pra ele tirar. Não tinha ninguém nesse bar, gente. É verdade? Estava sem movimento? Não rolou nada? É que tem umas pessoas que valem por cens. Cens? Cens? Gente, peraí instantinho agora. Agora que eu me liguei. Por isso meu pai tava agarrado com as cadeiras do bar com o maior bafo de cachaça. Meu Deus, gente, que polêmica. O Moacir que roubou todas as cachaças. O quê que o Moacir tava fazendo aqui? E a Geralda, mãe? Quem rouba ladrão tem 100 anos de perco? Não. Meu Deus, calma aí, gente. O Moacir roubou as cachaças, mãe? Eu roubei o Moacir da Geralda. Ai, 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 ai. Não acredito. Alô, crianças. Ai, tirei um sono tão gostoso. Uma noite que a gente se cansou demais, não foi, amor? Para, Moacir. Eu acho que você deveria fazer uma massagem. É bom de vez em quando receber uns amassadão assim, ficar amassada. Nossa, eu recebo massagem todo dia quando eu pego ônibus. Graça! Ai, o que eu tô falando é de um profissional. Eu já fiz massagem com a Sonara, uma ocasião. Só que aquela mulher toma muito produto, né? Tu sabe? Ai, de vez em quando, cheia de gás e porra. Olha só. Eu tenho uma profissional muito boa pra te indicar. Sabe o que é? Boa, boa mesmo. É a minha sessão, querida. Que história é essa que essa linguaruda agora foi massagem? É que eu fiz um curso online. E me formei, meu amor. Chupa! Pra tu chupar só no online mesmo, né? É massagem relaxante, querida. Pra mim, massagem relaxante é sexo, amorzinho. Por isso que eu olho irritada. Porque sexo no casamento é igual remédio de tarja pedra. É controlado só de vez em quando. Então, se você quiser, eu faço de graça. Primeira. E alinho aí essa tua coluna toda torta em dois tempos, meu bem. Tu quer ver eu entortar tua cara em um tempo? Ah, tá. Tu quer ver, ô porra? Tu quer ver, ô sua porra? Olha! Cê já vai. Cuidado pra não esquecer as calças, hein? Calça? Ai, meu Deus. Ah, eu tô... Eu tô relaxado. Tudo bom, mocinha? Oi, gracinha. Tudo bem com você? Não, tá tudo péssimo, tá? Eu não acredito que você ficou lá. Mostrou pra essa mulher mais fofoqueira da comunidade, mocinha. Não é nada disso que você tá pensando, tá? Eu tô cagando também. Porque se mostrar pra Geraldo é bom porque ela não vai ter muito assunto, né? Ela me fez uma massagem da Tailândia, me pegou. É mesmo? Que bom que na rua é a massagem que tu faz da Tailândia, que dentro de casa é japonesa, que eu só vejo pauzinho. Que porra. Vai pra dentro. Tu vai pra dentro, porra. 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 Peraí. Tu tá pulando por quê? Não fiz nem nada, porra. Fica batendo o pé. Pelo terceiro que tu ia jogar essa bolsa em cima de mim. Ai, mãe. Ainda bem que cê voltou, sabia? O que que houve, filha? Ai, eu tô... Sei nada. Tô muito chateada. Quem é, Pri? Eu entendo. Com essa cara, eu também estaria. Vem cá. Senta aqui no colinho da mamãe. Cadê a russ... A bizurrunga? Cadê a mostrangazinha? Ai, gente. Que lindo. Que cena mais linda. Amor de mãe é a maior coisa do mundo, né? Não. A maior coisa do mundo é tua bunda. Não, não, não. Eu já vi coisas muito maiores nessa vida. Não ouviu, não. Viu, gente? Agora, filho. Só um instantinho agora que tá pesando pra cacete. Tá. Porra. Tu sabia que... Ô, Bridget, tu sabia que a mamãe falar com o negocê? Tu sabia que eu tô andando com dois meses? Que isso, mãe? É que ninguém queria te carregar no colo. Não é mesmo, mamãe? Maldade, né? Isso é maldade. Vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Eu queria saber onde foi que você se enfiou. Porque ir no hospital público voltar com essa alegria, isso não existe. É, mãe. Eu não tô cagando pra hospital público. Eu quero saber qual é o tamanho da agulha do frontonista. E era maravilhosa. Maravilhona. Sogra. Mas resolveram o seu problema? Foi com a massagem mesmo? Nada, foi com remédio. Me deram remédio. Remédio? Tarja preta? Igual você. Eu não sou remédio. Não, não é. Mas deveria andar com uma tarja preta na cara. Mãe, você lisa a história. Conta. Ah, eu entrei no depósito e fui pegar o remédicamento. Você pegou? Tá maluca, mano. Por que que tu invadiu o negócio? Porra, tava maluca de dor, marra. Aí eu vi a portinha do depósito aberto. Aí eu fui. Sorrateira. Aí eu fui, cheguei aqui rapidinho assim. Peguei todo o estoque e trouxe. Que versório. Não, é verdade, porra. Vocês não sabem o que é a dor da coluna. Vou te falar que eu até sei. Deixa eu te contar um negócio aqui. Certo. Quando eu tenho que fazer serviço completo na sua Naira, só eu sei como é que fica a minha coluna. É praticamente que ela é o Everest. Tu pega o mosquetão, tu bota aqui... Mas é um patético, cara. A gente tá ouvindo aqui, ô. A gente fica aqui pendurado. Para, Marraia. Não, tô contando como é que é, cara. Mas o segredo é que a gente tá vendo, Marraia. Eu vou falar que eu também. Pra eu fazer o serviço completo, meninas, eu saio com uma dor na minha coluna. Ai, gente, eu não quero nem saber mais de dor na coluna. Aqui, aqui, ó. Aqui, agora, isso aqui pra mim, ó. Isso aqui é... Ai, meu Deus. Mãe! Graça! Agora eu tô outra. Agora, se quiser, eu faço Kama Sutra. Com o Moacir na cama, surta. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Tá muita despedão. É verdade mesmo que o Moacir não tá... Ó, sinceramente, o Moacir já não levanta mais nada. Pedi pra levantar. Aliás, ele agora fica carregando aquele gongolo no meio das pernas, né? Fica um gongolo enrolado com a cabeça pra baixo, né? Mãe, você pediu e eu descobri o segredo da víbora da Geralda. Calma, não se assuste. Tá aqui. Meu Deus do céu, era com isso? Era isso. Mentira que a Geralda amolece as carnes dos clientes com esse batedor de bife. Mentira. Olha, eu amoleço com outra parada. Com o quê? Ai! Verdade. Funciona. Chega. Chega. Olha aqui, eu quero saber quem é que vai querer fazer a massagem. Eu tô só. Eu não vou mesmo. Olha só, Guilherme, eu podia até ser só cobaia, mas esse amassador aí pode machucar meus músculos, né? Não vou não. Posso. Porra, né? Não sabe usar. Será? Ô, Moacir, vem você. Vambora. Ei, ei, ei. Pera aí. Vambora. Tanta gente aqui, por que eu? Porque a senhora tá numa idade. Se der merda, a gente já ajuda a Deus. Já leva pra cima. Vamos. Vai.